Música E a segunda semana, mais ou menos, do Coalho, Minuto, Sanulo, Recim, Lima, Horas Timor-Leste, Primeiro-Ministro, Kairala, Xanana Guzmão, Hacatba Palácio Governo, Hodehahú, Nia Serviço, Sanana, Tóia Palácio Governo, Hodehahú, Nia Serviço, Sanana, Tóia Palácio Governo, Hodehahú, Nia Transporte, Primeiro-Ministro, Nian, Nebea Acompanha, Hosea Segurança Sira, Nebea Durante, Nia Serviço, Hodehahú, Sanana. Maibet Tóia Odamatang, Oin Edifício Palácio Governo, Laia Funcionari, Ida Maximu, Sanana, No Segurança Civil, Sirama Cumprimenta, Nunea, Sanana, Tamaliuban, Nia Escritorio, Hodehahú, Nia Serviço. Tua direita formação Nebe Xemen, acesa-su-se-media, Primeiro-Ministro, Tôkurua Loro Kraik, Sanana ser preside reunião do Conselho-Ministro da Hulu, Rodequalia Conba Programa Rirak Nebe, Atuhalao, Ia Loron Atos Ida Ruanulu, Nialaran, Ia Mandato o Governo Constitucional da CIA. Selena Lopez Agustino da Costa, Xemen